Fala toda, devagar da porta toda, tá com síndrome do pânico, tava até com medo de subir no palco, entendeu né? Quem disse que eu dei um camarote com o Pétua Águia, entendeu? É a procuradora camarote? Eu e o rapazão tinha medo de comer. Aí, aí, Bé, tá filmando? Manda pro Júlio. Aí, Júlio, tamo comitindo a casa do velho vovô aí. Ele viu ele subindo, obrigado. Uma hora da tarde, duas horas.